A Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão e o curso de Medicina da União Oeste firmaram uma parceria de extensão acadêmica. A partir deste semestre, além de conhecer a realidade dos detentos, os acadêmicos poderão prestar atendimentos de saúde na penitenciária. Segundo a coordenação do curso de Medicina, a primeira ação dos acadêmicos será estudar o perfil dos detentos. O objetivo é conhecer melhor a realidade dessas pessoas e desenvolver um diagnóstico de abordagem, com palestras e oficinas relacionadas à saúde. Conforme o diretor da União Oeste, esta união é uma troca de benefícios para ambas as entidades. É uma fonte, onde nós vamos buscar matéria-prima para o desenvolvimento das atividades médicas dos nossos acadêmicos. É uma extensão. Eles estão observando a realidade da questão da saúde pública na nossa região e no nosso município. Atualmente, a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão conta com dois médicos para atender mais de mil detentos. Uma população vulnerável a doenças, relata o vice-diretor da penitenciária. E essa parceria com o curso de Medicina vai nos ajudar bastante, porque é uma população grande de presos que a gente tem lá. Mas é sempre bem-vindo a ajuda, porque profissionais são poucos para uma população grande. Legenda Adriana Zanotto